Bebida, valada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou pro love que leva Que é gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã E tu pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho vai até de manhã Tô pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha a gente vai até de manhã Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou pro love que leva Que é gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã E tu pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha a gente vai até de manhã Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou pro love que leva Que é gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha a gente vai até de manhã Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou pro love que leva Que é gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou pro love que leva Que é gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha a gente vai até de manhã Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou pro love que leva Que é gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo um potinho, eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha a gente vai até de manhã Seu Natanzinho Vem, ligado, ah, caiu o DJ Leve o capitão Pra que tu foge de mim, pra que tu tentes